A igreja tem uma tendência a não pregar sobre o que acontece com as pessoas que não tem Cristo. É um assunto que ninguém gosta de falar, mas é um assunto que Jesus fala muito mais do que o próprio céu. Por o terror que vai acontecer com as pessoas que rejeitarem Jesus. Chama-se o inferno. Jesus quer que o mundo entenda que há um lugar terrível, um destino horrível. E vai para o inferno quem rejeita Jesus. E nós temos que pregar essa verdade, popular ou não popular. Essa é a verdade. Você que me ouve na internet. Gente, Deus te colocou agora na internet para você ouvir isso aí. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. É isso que a Bíblia diz.